Boa tarde pessoal, hoje eu estou fazendo uma polentinha aqui para comer com coxinha, com aquelas coxinhas da asa. Estromete, né mamãe? É, eu não sei falar, fala coxinha da asa. Estromete. A mamãe vai fazer o que? A água é fervendo? É, já está fervendo, agora eu vou adicionar, essa é de milharina, né? Não é com fubafino não, mas para fazer também com fubafino. É verdade, mamãe. É, uma polentinha. Aí, eu já tinha botado um pouquinho de tempero, o alho, o alho, é aquele tempero que eu faço verde. E aqui está as coxinhas da asa cozinhando. É verdade, daqui a pouco a gente te mostra, né mamãe? Ele está na panela de pressão. É, na pressão é só cinco minutinhos, a gente mexe tudo. É verdade. Aí, é bom botar assim, já com a água quente. Água fervendo, né? É, que embola e eu não vou fazer ele muito grosso não, porque meu filho aqui, né, ele gosta bem mais raro. Mas quem gosta mais, mais durinho, faça mais durinho, né? Uhum. Mas depois que ele também, quando ele esfria também, ele fica mais grosso, né? É, aí eu peguei essa panelinha aqui, velhinha, que eu gosto muito dela, porque ela é grossa, para fazer essas coisas. Ah, sim, é espessa, né? Não, ela é bem grossa e para fazer esses negócios é bom fazer em panela grossa. Uhum. Aí, a outra ali também estava coisa, eu já peguei para fazer o arroz, porque eu vou aproveitar ela, quando meu fogão de lenha estiver pronta, aí eu vou usar ela. Pô, meu pai do céu, ela está sonhando com esse fogão de lenha dela. Então, eu já limpei elas, é facinho de limpar, porque elas estavam meia casquentinhas, né? Uhum. Aí eu limpei rapidinho, estou usando elas aqui, porque já estou ensaiando, estou falando meu fogão de lenha. E mamãe tem uma dica para poder limpar a panela, que é uma maravilha, né mamãe? É, depois eu vou falar sobre. Depois a gente faz uma dica de... É muito rápido e fácil. É. Né mamãe? É. E o negócio fica limpe mesmo, hein? Então, está vendo? Quando ele já começa a engrossar, é só tampar e esperar. Isso aqui não precisa ficar muito tempo, não. Uhum. Está bem bonito, né mamãe? É, quando ele já estiver ficando lisinho, aí já está pronto. Hum. Fica. E está bem bonito. É. Mas ele ainda vai engrossar mais. Uhum. É. E mexe, mexe, mexe. É, e a panela está aqui, está aqui reclamando aqui. Ah, a panela está reclamando. Ela está falando, eu estou... Quase pronto. Não, não, ela está falando, eu estou sendo escravizada essa panela. Uhum, meu pai do céu. Mas essas coisas ajudam muito. É verdade, mamãe. É, porque eu uso o copa quase tudo, né? É verdade. Eu faço as coisas na... Assim, quando é ensofadinho, mais... Esse amarelinho do mexe, mexe aí é bem bonito, né? Do... Da... Coisa, né? Ah, amarelinho do mexe, mexe. É, não é, mamãe? Essa é boa. Então, quando começa a engrossar, é só tampar. Ó, mexe, mexe, mexe. Tá vendo? E tem que mexer para não empolar, né? É. É verdade. Mamãe, que delícia de cheirinho, hein? É. Não, mas fica muito cheiroso esses temperinhos caseiros. Não, é verdade. Essa daqui está com aquela cheirosa, a favaca. É verdade, mamãe. Que é um cheiro, eu colho ela ali na hora. Aqui, logo na... Na cozinha, né? É verdade. E mexe, mexe, mexe. Aí, só de colher, já sobe aquele cheirinho bom. É verdade, mamãe. Então, já levantou a fervura, agora é só tampar. Então, tampa. Esperar, é. Tampo... Ah, então, ela está fervendo lá, ó. Borbulhou. Agora é só tampar. Tampa a criança. Tampa a panela, né, gente? É verdade, é. Tampa a panela e esse... Esse tixi-tixi-tixi é do... 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 Do médio? É. Do hidroméio. Daqui... Daqui a mais uns minutinhos, ele vai estar pronto. É verdade. Daqui a pouco a gente mostra, né? É. Cozinhar. Hum? A polentinha. Hum... Essa polentinha. É pouco, porque se fizer muito, vai por lixo, né? Não, não é, não, mãe. É. É. É... A gente come tudo. É, e aqui... É... É... As pontinhas da água. Esse bairro, né, chatechate. Esdromete. Esdromete. É verdade. Eu não sei falar esse negócio aí que tu tá falando. Dromete. Eu não sei falar. Fala, mãe, dromete. Não sei falar. Fala, mamãe. Dromete, mamãe. Ah. Dromete. Ah, mete, mete, não sei. Ah, mete. Não sei falar, não. Isso eu não sei falar, eu prefiro simplificar. Coxinha da asa. Coxinha da asa. Dromete. É, tem que deixar esse vapor sair, mas como eu já tenho experiência, né, sei que tem que deixar. É, vai tirando devagarzinho, né, a pressão, né. É, porque tem que deixar, porque é perigoso ficar tirando assim, né. Vamos ver se ficou moradinho. Se não ficou, eu vou colocar mais um pouquinho de... de... de estró de tomate. Mas tá, coradinho. Mas eu vou botar mais um pouquinho aqui, esse pouquinho. Ficou bom, hein. Mas eu vou botar esse pouquinho de molho de tomate aqui. É, pra ver. Ficou bom, mamãe. Não, mas eu vou botar pra ficar mais... não, ficou bom, mas eu vou botar aqui. E mais um pouquinho de molho de tomate. Vou botar um pouquinho e vou botar pra ferver pra botar o coelho. Tá vendo? Uhum. O colorau eu não posso botar, porque colorau cru não é muito bom, não. Eita, bateu a fervura do... Vou botar na hora que tá temperando. A fervura da polenta que tá pegando na câmera. Então, bota mais pra lá um pouquinho. É verdade. É. Então, vou acender o fogo aqui novamente, porque vou dar um calorzinho nela pra botar o... Uhum. O coelho... Arrasou, hein, mamãe. É. Então, eu já tinha colocado nela... Uhum. A... 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 Favaca. Pra tirar aquele cheirinho do... Uhum. O... Do frango, né. Uhum. Porque por mais que a gente lave, sempre fica. Esse fogão não tá muito bom. É verdade. Por mais que a gente lave com limão e vinagre, sempre fica aquele... Uhum. Aquele cheirinho da... Do frango. Aí botando, tira tudinho. Isso aí é o que, mamãe? É o... É o coentro. Coentro, né. É. Eu só boto assim no finalzinho. Aí dá uma... É, pra dar um gostinho, né. Bom, né. Porque isso aqui é bom botar no finalzinho mesmo. Uhum. Apesar que... Quando eu tenho bastante talinho... Quando eu tenho bastante talinho, eu já boto... Eu já boto... Viu o barulhinho? Que bom. Uhum. Quando tem bastante talinho, eu já boto pra cozinhar, já direto aqui. Só os talinhos ainda, depois que eu coloco as folhinhas. Aí você nem percebe que tem talinho, que ele fica bem cozidinho. Uhum. Então, ele já tá pronto. Parece que tá com cheiro muito bom, hein. Já tá pronto. Tá prontinho, né. Tá. E a polenta tá... A polenta tá pronta? Então, ó... A polenta tá pronta, mamãe? Cinco minutinhos. Uhum. Não pode deixar mais, senão... Vira, vira aí, vira. Isso, vira mesmo. Isso, mamãe. E já tá... Já tá pronta. Uhum. E a polenta? E a polentazinha, deixa eu ver. Vê aí, mamãe. Já tá pronta também. Eita, que barulhinho gostoso. Eu gosto desse barulhinho, né. Tava bem molinha, mas ela endureceu. Uhum. É. Muito bom, mamãe. Então, também já tá pronta. Eu vou fazer o prato do meu filho. E ele só corta só isso aqui e a polenta. É, verdade, mamãe. O bicho mal acostumado, né. Oi, gente. É o que tá aqui. Delicioso, ó. É, tem arroz e feijão ali, mas ele não come. Não come. Vem, mamãe. Assim, né, com o feijão, né. Não, eu gosto só da polenta com o franguinho. Eu queria aquela poliazinha maiorzinha. Eu vou pegar aqui. Aquela maiorzinha. Hum. Deixa eu pegar com essa aqui maiorzinha. Muito bom, mamãe. Porque as outras que estão lá pra dentro do quarto, lá. Uhum. Aí, ele é enjoado. Tem que tá assim, quente. É. Olha a boca. Olha a boca. É. Olha a boca cheia d'água. Mas isso aqui é muito bom. Tem vitamina. Rapaz do céu. Muito bem, mãe. Oi. Muito bom. Tem vitamina, tem vitamina. Isso. Deixa eu pegar a coxa do feijão ali pra pegar essas asinhas ali. Que eu quero pegar um pouquinho de caldinha. É verdade, mamãe. Bom. Então pega lá a coxinha. Tá bom, que eu vou fazer pra a gente apresentar e depois tu já... Nada. Isso aqui é meu prato. Eu vou pegar essa coxa aqui rapidinho. Pega, mamãe. Pra mim não ir lá no... Pega, mamãe. No quarto pegar. Hum. Delícia. Eu fazendo uma mansa, mas é normal. Ah, normal. Gente, olha que delícia. Beijo ao Deus, hein? Beijo ao Deus. Então, olha o franguinho. Franguinho, mamãe. Eu vou pegar o franguinho agora. É. E pega o franguinho, mamãe. Deixa eu botar essa tábua aqui. Essa tábuazinha aqui na mesa. Ah, não tem problema não. Vai quente mesmo. Deixa eu tirar aqui, pá. Pra ficar bonitinho. É verdade, mamãe. É. É. Deixa eu pegar ele de novo. O nosso jovem é esse prato todo. Eu não gosto disso. Então, fica bem molinho. Uhum. E ele gosta com bastante caldinho. É. O caldinho é que dá. É ele não. Eu gosto, mamãe. Então, ele, você. É eu, mamãe. É. Verdade. Nossa, esse negócio tá bom demais, hein? Já morri pelos olhos, já. Hahahaha. Deixa eu botar mais, ó. Mais. Tá bom demais, ó. Coisinha da asa. Tá bom. Tá bem, né? Não ficaram coradinho, não. Porque eu quis fazer ele bastante natural. É verdade. Ficou muito coradinho, não. É verdade. Mas olha que delícia. Olha. Hoje. É. Foi o pratinho da mamãe. Polenta. Polenta com. Dromete de frango? É, eu não sei falar isso. Dromete. Dromete da asa. Tá bom, né? Tá. Tá bom. Beza a Deus, Jair. Agradeço a todo mundo. Tá. Então, meus queridos. Hoje foi esse coisinha simplesinha que eu fiz. E quero agradecer a todos. E agradecer que... E um beijo pra todos. Agradecer que estamos chegando. Beijo. Beijo a todos. Beijo a todos. E aí, está bem.